Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Hoje estamos aqui para fazer bonecos e bonecas Isso, bonecos, né Gabriel? Só que eles falam Estilo fantoches a gente vai fazer aqui, Gabriel São fantoches na verdade, né? São E olha só, a gente tem todos os aparatos necessários para fazer esse fantoche Temos meias, que vai ser a base do fantoche Sim Temos aqui, ó, bolinhas, olha que bonitinho essas bolinhas Bonitinho, né? Bem fofo Lantejolas Olhos Boquinhas Boquinhas Mais um monte de coisa, Gabi Aqui dá para fazer pelinho, ó Fitas, certo? Lembrando que esse jogo está valendo o prêmio E é essa moeba aqui Roxo E brilha, hein? E brilha, cheio de brilho É, pelo jeito vale a pena, viu Chi? A produção vai escolher o melhor boneco, certo produção? Certo Então bora começar Antes já deixa o seu like se você não deixou Gente E se inscreve no canal se você não for inscrito Muito bem Eu dei uma batida aqui Ok, então bora começar Vamos começar a fazer o primeiro boneco Que a produção vai dar o tema para a gente Primeiro fantoche que nós queremos é um fantoche de esquilo 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 Quanto tempo a gente vai ter para fazer o fantoche de esquilo? Tempo aí Aqui, não quis revelar Não quis revelar, Gabi Valendo Esquilo Esquilo Esquilo, isso aqui vai ser ótimo para o esquilo Aqui é esquilo Deixa eu ver Gente Perfeito Acabei Ah, a Chi pegou a mesma cor que eu, produção Vou pegar outra então Isso Eu pego outra cor, não tem problema Ai, eu sou esquilo Eu quero esquilo Que isso, gente? O bicho voou na minha cara Você vai colar na sua mão? Eu não posso revelar os meus segredos, desculpa Vou fazer na minha mão Essa vai ser a minha grande Gabi, vai Vai, vai entrar na sua mão Todo mundo preocupado Porque essa cola é perigosíssima Inclusive, não pode ser usada A não ser que você seja um adulto Exatamente Se essa cola estragar minha unha, hein, produção Eu fiz no lugar errado Fiz no lugar do olho, gente Ai, ai, ai Ô, Rafa, ele não tá copiando o meu não, né? Que copiando Eu acho que tinha que ter tempo isso aí, viu? Fala de ideia, meu Tô doendo certo, hein? Olha a boca dele aqui, hein, Rafa? Ah, não Pera aí Vai que eu naí Ah, socorro! Gabi, quando o outro terminar O outro tem 30 segundos, Rafa Não é Não foi isso que ele falou Nossa, véi Terminei, Rafa Não, pera aí, enche Não apresenta ainda 30 segundos pro Gabriel Valendo Não apresenta o esquilo ainda Eu sou um esquilo 15 segundos O que é que é segundo? Por que é só isso? O que aconteceu com 30 minutos? Sai! Eu não quero ver ainda Tempo! Acabei! Que isso? Eu vou... Ela grudou na mesa, gente Eita, Rafa Falei Eita, Rafa não Eita, Gabriel Não, né? Grudou a meia aqui dentro Eu não consigo enfiar o dedo Pera Aqui é o meu, ó Não, você não parece esquilo Claro que parece O meu parece, ó Olha aí, Rafa Olha que legal A proposta que eu fiz Eu deixei o olho laranja Pra ficar um olho divertido Nada a ver Tem um monte de olho, Rafa Tem um monte de olho E eu que coloquei o lacinho? Eu fiz bochechinhas vermelhinhas Que? Coloquei lacinho Bochechinhas vermelhinhas Olha aqui, Gabi Olha que bonitinho Ai, gente Olha que fofo Vou até puxar mais pra cá, ó Aqui dentro Vocês vão ver só Aí, consegui Caí no Rafa Não tá Ah, não tá, produção Não tá Não tem nariz do Gabriel Não tem Não tem Pegou Não O esquilo da Shirley Lembrou bastante um cachorrinho É, o que não é, né, Rafa? Porque esquilo Tá parecendo uma orelha, assim, do lado Eu também achei Mas tá parecendo um cachorrinho Não tem pelinhos, né? Ah, mas tem aqui, ó Se fosse cachorro ia ser tão feio Aqui, por exemplo, não tem Eu acho que achei ele fez um belo cachorro mesmo Agora, mostra o seu, hein, Gabriel? O esquilo do Gabriel tem um olho no meio da cara Não sei, não sei Tá caindo, ó Tá tudo caindo dele Tudo que ele fez tá não feito Você pegou um orelhinho e fez um nariz? Ai, caiu Mas isso aí, Jornal, focinho do esquilo? Esse... Ele já tem nariz Ah, é... Não precisava de... Ele tem dois Dois nariz pra cheirar a dor Não tem mais Caiu Não precisa mesmo Esse pouco aí do esquilo vai pra Shirley Para com isso Ah, ele arrancou minha bochecha, Rafa Eu beijei Ainda bem que eu já pontuei esse daqui Muito bem Meu esquilinho lindo Ah, eu gostei Eu prefiro o meu Não, não O seu é horrível Então vamos lá, Rafael Agora me diga Qual é o próximo tema? Para a próxima rodada Vocês terão que fazer um coelho Coelho Agora sim Tenho aqui um dente de coelho Aí a minha dúvida É se eu ponho aqui O que eu ponho embaixo dessa vez, hein, produção? O que você acha? Ele não acha nada Gabi Muito? Isso é super bom, Dr. Gabriel Para de ser doido Já tá, gente, já tá sujinho Isso, enfia a mão agora aí E o seu? E o seu? E o seu o quê? O meu deu errado Eu não consigo colocar a mão aqui dentro Para de ser tonto, Gabi Vou fazer um coelho de olho azul Que bonitinho meu coelho, velho Não, eu ia fazer de azul, Rafa Ela pegou meu olho Você vai fazer de que cor? Ah, Rafa, ela pegou meu olho Ah, vermelho, vermelho Eu vou fazer vermelho Eu vou fazer vermelho Não, eu não quero fazer Ai, minha correntinha Eu vou fazer de vermelho Ah, tá bom De olhos vermelhos De pelo branquinho Ele vai ficar feio Não vai Só vai estragar o negocinho É igual a musiquinha do coelho O meu tá ficando bem legal O meu vai ficar diferente Achei ele sempre... Ah, não vem com diferente não, Gabriel Isso não é bom Ai, já sei Acabei! Ele acabou, Rafa Ele disse que acabou, Rafa Eu acabei, mas... Acabou, acabou Mas tem 30 segundos, né, produção? Não Pronto, Rafa Vamos mostrar... Por que o meu sempre gruda na mesa? Bem, hora de apresentar o meu coelho De olhos vermelhos De pelo branquinho Não tem olho vermelho Olha o corredor, mas olha a minha orelhinha Como é que deu uma grudada aqui? Sempre gruda Como você faz pra não grudar dentro? Tô ouvindo os barulhos Porque às vezes eu acho que rasgou Gente, olha só o meu esquilo O... Não O meu coelho Ele acabou o bicho, Rafa O meu coelho O meu coelho Isso não parece um coelho Rafa, olha isso aqui, Rafa Rafa, onde tá os pelos dele? E onde tá o nariz? Que bonitinho Rafa, olha aqui em cima que eu fiz, gente Gente, parece um monstro Não parece Mas não é Xiii, olha aqui em cima que eu fiz Olha o pelo Sai no pelo aqui, Gabriel E o nariz dele tá aqui embaixo Olha o meu Ai, gente, o que você fez assim? Ele mexe as orelhinhas, ó Ah, nada a ver com ele Nem tem orelha assim? Ah, não tem Ele tem orelha Você nem fez orelha Realmente, os olhos vermelhos aí Quem fez foi o Gabriel Ah, quem é que ele? Toma! Mas, como eu vou assumir a responsabilidade Porque só tinha um par de olhos vermelhos Exatamente Eu vou dizer que tem algumas coisas Que são fundamentais no coelho, né? Eu quero cenoura Eu quero cenoura Sobrancelha não é fundamental no coelho Mas deixa fogo, Rafa, né? Não deixa nada fogo É Ficou bem feio, aliás Ele nem fala, Rafa Ela nem fala O meu fala, ó Oi, fiz um boneco Oi, pessoal Eu quero cenoura Gente, fantoche é pra falar Rafael, o meu fala O dela não fala Rafa, por favor Isso é uma coisa que tem que ser Pra ter consideração Rafa, eu Se eu não falo, Chile Você é só um boneco bobo Mas também tem que levar em consideração Que o coelho As características principais do coelho São as orelhas, né? Sim E a cenourinha? E a cenoura que eu fiz? Olha como é o cenoura Você não fez nada Porque isso aqui você pegou agora É, eu vou dar esse ponto pra Chile Calma, calma Gabriel, o que você tá fazendo na mesa? Tá estragando a mesa Agora nós vamos pra terceira e última rodada Quem sabe você possa se redimir, Gabriel Sim, porque agora vale dois pontos Não vale nada de dois pontos Vale dois pontos, sim Qual que vale? Vamos ver que vale Ai, gente Ai, vale dois pontos Tá bom Nessa última rodada Vocês terão que fazer um palhaço Ótimo, um palhaço É bom que eu só vou ir olhando pra Chile E vou fazer aqui Agora, Rafa Eu usei uma meia de cada cor Você pode perceber Uma preta, uma cinza E vou usar a branca por palhaço E você, Gabriel? Eu vou Não vou falar Não preciso Então tá, vamos começar Valendo Bem, agora que eu sei que não é fantoche Vou só fazer um bomber Que é o que a Chile estava fazendo até então Certo Estou aqui tirando Gente, eu não posso explicar Para que a Chile não roube minha ideia Mas ó Vai valer a pena o que vai sair aqui, viu? Será? Isso sim Para Ai, tem um cabelo aqui, gente Para, Gabriel Ah, a gente tem boca de palhaço Eu não tinha visto Vindo o seu Ai, que engraçado agora Você vai ver o palhaço Chique, que bonitinho Já vejo todo dia Acabei! A Rafa não pode Ela tá fazendo as coisas Que eu tô fazendo Ela olhou no meu E tá tentando melhorar no dela Ah! Deus me livre Acabou? Acabei Acabou A Chile acabou Hora da gente apresentar os nossos palhacinhos Deixa eu ver Ah não, mais ou menos Ah não, peraí Isso aqui Ah, Rafa Isso aqui não tá rolando Não! Não tem Não, para Não puxa Que bonitinho, Rafa É um palhacinho E eu deixei? Bonitinho essa gravatinha que você pôs O seu não ficou friso também não, Gabi Não, né? Porque palhaço, né, Rafa? Ele tem de todos os tipos Aham E outro? Agora vamos enfiar a mão Vamos ver se dá Vamos ver O meu foi, Rafa Ah, Rafa, consegui Conseguiu, Gabi? Pela primeira vez Só Não Ah, Rafa Vou colocar de novo Meu, vou nem sair Ah, mano Só porque tinha dado certo Aí, parou, parou, parou Outro palhaço É uma palhaçada que ele tá fazendo Por isso A boca dele ficou lá embaixo Não, não vem estragando o meu, não Oi, amigo palhacinho Eu sou uma palhacinha Ah, perdeu um olho Pobre palhaço Meu olho está em todo lugar Embora o Gabriel seja muito bom no quesito palhaçada Exatamente Esse fantoche de palhaço Não, não, nem Tá esquisito Mas é palhaçada, né? É, mas é muita palhaçada, né? Que palhaçadinha faça o olho Que palhaçadinha faça o olho Olha, olha O palhaçinho da Shirley ficou mais fofinho Mais bonitinho Não, é o melhor Qual é o palhaço mais bonitinho Ou o palhaçadinho? Ela caiu outro olho Rafa Gente, não Então esse ponto é meu, né, Rafa? Sim, a Shirley ganhou o desafio E olha, ele pode pular que não cai nada O meu também Porque já caiu tudo do céu, né? Muito bem, pessoal Essa é uma brincadeira muito legal Mas eu auxilio vocês a não brincarem com isso Se não tiver a presença de um adulto Isso por causa da cola, né, Xim? Por causa da cola Essa cola é muito coluda Quer dizer, não pro olho, né? Porque ele caiu É, ele é uma cola A gente tá usando uma cola aqui Mas o legal é uma cola de tecido E aí demora um pouquinho mais pra secar Mas o resultado também é bem legal Certo, Gab? Certo, Xim? Eu gostei A produção pode não ter escolhido nenhum Mas eu sei que eu realmente sou o grande vencedor Então tá, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau